Atenção gatinhas que a promoção agora é pra vocês, quinzena das bonecas na DB Brinquedos. Nós conseguimos, tudo certinho, vamos começar a mostrar. Essa aqui é a Cíntia da Atma, é isso? Cíntia da Atma que sai de 15 por 9,99. Olha só, tem mais uma opção de roupa, tem mais uma roupinha pra ela, é isso? Vamos pra essa aqui, nossa, esse aqui é o boquinha do familhão, é isso? Que bonecão grandão, é 39,99. Quanto custa aqui normalmente, 60 cruzados? 60 cruzados vai sair por 39,99 e tem várias opções de cor. Nossa, bastante, tem bastante quantidade também ou não? Dá pra sortir a criançada aí? Então tá bom, essa aqui é a Bruna, essa aqui é a Bruna que sai por 14,99 e a roupinha também tem muitas opções. É isso, tem azul, tem branquinho, bonitinho, boneca bonitinha. Dá pra mostrar essa aqui, essa aqui é a Alfa, boneca Alfa, é de outro planeta, olha só, sai por 19,99 e também tem 4 opções de cor de roupinha. Essa aqui é a Josefina, olha que bonita a Josefina, deixa eu mostrar, será que dá pra mostrar uma, que aparece o rostinho aqui? Essa aqui dá pra mostrar, olha, Josefina vai sair de 40 cruzados por 29,99. Beleza, hein? Beleza de preço aqui na DB Brinquedos, na quinzena das bonecas. E pra encerrar tem a Bruna da Mimo, olha só, tem uma opção aí que é com a calcinha, né? A calça dela, com a roupinha e tem a sainha, olha só que bonitinha. Essa aqui é a Bruna da Mimo, 19,99. Atenção, não vou dar endereço porque são 10 lojas, muita loja pra você comprar e a DB tem um telefone de plantão que é 241-21-22. Liga e aproveita, quinzena das bonecas. Tchau!